É, meus amigos, chegamos em 2024, passa ano e entra ano e tem uma coisa ruim que não muda de jeito nenhum, meus amigos, mas de jeito nenhum no Brawl Stars. E hoje, dia 2 de janeiro de 2024, tentando jogar, eu percebi que, cara, não é pra mim, velho, não é pra mim, desculpa, rapaziada, mas isso aqui não é pra mim, não tem como. Vocês vão entender tudo isso nesse vídeo de hoje, beleza? Vem comigo. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Então, manos, feliz ano novo pra vocês, espero que as comemorações de final de ano tenham sido muito, mas muito especiais, muito boas, muito felizes nas vidas de vocês e que vocês tenham um ano de 2024 maravilhoso, que vocês consigam conquistar tudo aquilo que vocês almejam, que vocês tenham muita saúde e que todos os seus familiares e amigos estejam bem, beleza? É tudo isso que eu desejo pra vocês em 2024 e quero pedir pra você, em 2024, mano, você ainda não é inscrito no canal, meu brother, tô vendo que você não é. Se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas skins, seus passes e tudo mais, isso ajuda demais o canal. E se você quiser participar do canal, do canal, lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, belezinha? Cá estamos no Brawlzinho, meus amigos. Tô fazendo um negócio aqui, rapaziada, que eu não curto muito fazer, eu não gosto muito fazer não. Seguinte, olha só, primeiro ponto, eu não gosto de subir troféu. É isso, mano, mala e mala e 500 troféus nos Brawlers. Segundo ponto, pra você subir troféu, é interessante que você tenha um time e faça isso no 3v3, porque ali é habilidade contra habilidade e é isso, não tem muita coisa. E eu jogo sozinho. E subir troféu com aleatório no 3v3, você sabe o que é que é, né? Não dá. Então, o que eu decidi? Eu falei, mano, eu vou tentar pegar o máximo de troféus sem colocar algum limite, tipo mil troféus, não, nada disso. Vou tentar pegar o máximo de troféus com kit até o lançamento dele, porque o Brawler tá quebrado. Mas não dá pra jogar, rapaziada. Não dá pra jogar, mano. Não dá pra jogar. É sério mesmo, não dá pra jogar, cara. É só timinho, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu já tinha visto timinhos, né, no Brawl Stars, lá na faixa dos 500, 600 troféus, que foi o máximo que eu cheguei ali em alguns Brawlers, no máximo 700 que eu cheguei em pouquíssimos Brawlers, tá ligado? Aqui é bizarro. E entra ano e sai ano, isso não muda, mano. Não muda, não tem como, cara. E é do nível assim que, tipo, mano, é tipo uma seita, sacou? E você tem que participar. Mano, não adianta você, tipo assim, não, você vai ter que participar. Fala, mas eu não quero, gente. Eu não quero, não quero fazer. Não, não, você vai ter que participar. Pai, é um cara rodando na esquerda, outro na direita, que cruza os dois e... Meu Deus do céu, velho. Não dá, mano. Não dá. Eu... Caraca, velho. Eu tô tentando jogar isso aqui tem uma hora. Cheguei, no máximo, a 846 troféus. Foi o máximo que eu cheguei. Mano, mas não dá. É impossível, mano. É impossível. É tipo... Testemunhas de Rinodê. E vocês, nesse vídeo, vão ver algumas situações que eu falo, mano, eu parei, mano. Eu fiquei parado assim, olhando. Foi, mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Enfim, só vendo pra crer. Provavelmente vocês, a maioria de vocês, já devem ter visto isso aí, porque vocês gostam de ficar subindo troféu. Eu não tinha visto coisa nesse nível, não, rapaziada. É bagulho absurdo, mano. É negócio doido, mano. Doido, doido, doido. Se liga só. Manos, vamos lá. Eu tô numa empreitada aqui. Uma empreitada não tão pretenciosa de conseguir o maior número de troféus com o kit. Né? Uma coisa que eu nunca faço. Falei, pô, eu nunca faço essas paradas. Vou tentar fazer aqui 100 metas estipuladas nem nada. Tipo, mil troféus nem nada. Olha lá. Olha lá. Só que tem uma coisa que é exatamente isso aí que tá me atrapalhando bastante, mano. Eu não gosto de fazer timinho, mano. Não gosto de jogar lá. Outro também. Olha lá. Amigão. Amigão. Olha lá. Não adianta, mano. É só cara querendo fazer timinho. Vem aqui, ó. Toma, toma. E eu vou te pegar aqui na frente. É isso. Eu não gosto, mano. Só que nessa aqui eu já me lasquei. Por quê? Porque todo mundo aqui que tá nesse meio aqui já viu que eu não vou fazer timinho. Ou seja, me arrebentei. Quase que eu vou. Bom demais. Bom demais. Então, mano. É muito difícil jogar, velho. É muito difícil jogar sem fazer timinho e subir troféu. É muito, mano. Muito. Deixa eu sair daqui. Não acabou. Acabou aqui. Bom. Cara, esse acessório vai ser... Mano, o kit... Assim, não que o kit seja um brawler equilibrado, não, rapaziada. O kit pegou cinco Power Cubs. Olha lá. Me arrebentei aqui, ó. Dois, ó. Fazendo timinho. Dois fazendo timinho. Apesar que não tava, né? Eu acho que não. Ó, já levou o outro ali. Ainda bem que eu não lutei ali em cima, senão eu ia tomar. Fugir pra cá. Utilizar a invisibilidade. E sempre vai ter cara na grama. Só tomar... Hum, aí, ó. Apareceu. Ó o quem? O Edgar. Aqui é só Mico, Edgar e o Cordelius, mano. Não tem como. Bora lá. Bora lá pra mais uma, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mano. Tá difícil o negócio aqui, mano. Tá difícil, tá difícil. Aqui é uma boa. Tem um Cordelius. Hum, Cordeliusão. Cordeliusão vai querer alguma coisa com a gente aqui, rapaziada. Cordelius sempre vai querer alguma coisa com a gente. Porque o Cordelius é o counter natural, né? Se ele tiver o acessório. Ele tem acessório? Tem acessório. Tipo assim, ele é o counter natural, mano. Do kit aqui. Bem tranquilo levar o kit com o Cordelius. Principalmente se tiver acessório. E aí, meninões? Não, não quero fazer time, ô... Ô... Não quero, mano. Ué? Qual que é a dificuldade, mano? Qual que é a dificuldade? Eu só quero pegar... Eu preciso pegar, rapaziada. Cinco Power Cubs. É só isso que eu preciso fazer. Pegar cinco Power Cubs. Porque pegando cinco Power Cubs... Aí... Olha lá. Tem um kit ali embaixo. Né? Milagre que ele não rodou. Porque todo kit que eu encontro quer rodar. Meu amigo... Encontro pouquíssimos, né? Pouca gente liberou o kit. Olha lá. Agora já era. Agora é todo mundo me ruxando junto aqui. Olha lá. Olha lá. Tentar fugir aqui. Beleza? Muito bom, mano. Muito bom. Manos. Eu tô tentando com o kit especificamente. Porque ele é muito quebrado, mano. Pegou cinco Power Cubs aqui. Você... Cara, quase tem a garantia de vitória. É bem difícil você perder a partida se você pegar cinco Power Cubs com o kit. Só se acontecer alguma coisa muito, muito estranha, né, mano? Só que ainda assim, cara. É um negócio meio chato, né? Esse monte de timinho. E é normal, mano. No Brawl. É normal. Tá ligado? É anormal quem não faz. Tá ligado? Inclusive, eu quero saber de vocês aí. Quantos troféus vocês já conseguiram pegar no combate sem fazer timinho, mano? Sem timinho. Sem rodadinha. Só você e você. Você e sua habilidade. Tá ligado? Ó. Esse aqui. Cinco Power Cubs. Essa partida aqui. Hum. Não sei não. Será que dá pra pegar ele aqui? Ué. Ué. Cara, não pegou, mano. Bizarro. Enfim. Enfim. Aqui essa partida, cinco Power Cubs é bem mais pra gente, rapaziada. Bem mais pra gente. Ó. Esse mano aqui, ó. Vem aqui. Já tomou. E eu vou mandar ali, ó. Porque ele causa muito dano, né? Por conta dos Power Cubs. Tá causando, tipo, 2.600 de dano praticamente. E aí? Não adianta rodar, meninão. Não adianta. Não adianta. Isso aqui, ó. Isso aqui é quebrado. Isso aqui tem que interfaz esse bagulho aqui. Isso aqui é bizarro. 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 Pegou cinco Power Cubs, você, tipo, tem super infinito. Bizarro. Bizarro. E não adianta rodar, meninão. Não adianta rodar que eu levo, mano. Não adianta. Então, assim. Você pegou cinco Power Cubs, também tem uma outra coisa quebrada, né? Que é isso aqui. Então, é complicado, né? Então, os caras também não vão deixar, assim, tipo, o kit pegar cinco Power Cubs. É bem difícil, mano. Pelo menos na faixa de troféu que eu tô aqui. É uma hora ou outra que eu consigo pegar. E quando eu consigo, assim, na maioria das vezes eu fico em segundo ou em primeiro. Então, não tem muito o que fazer, né? E aí? Cinco caras, ninguém apareceu. Outra coisa que eu não gosto de fazer. Ficar parado. Ó, Mico, você me dá trabalho. Você tá com um monte de Power Cubs? Não, tá não. Ó, tranquilo. Mico dá trabalho. Ó, tem outro Mico lá em cima. Tô com dois acessórios. É isso, mano. Mico, vem aqui. Cinco Power Cubs você, né? É assim. Já pega esse meninão. Quem que tá aqui? Tem mais Mico? O Mico é chato. Nada. Tem um Edgar. Edgar é chato, só que o Edgar tá com dois Power Cubs, né? Tá com hipercarga? Não, não tá. Então esse Edgar aqui é tranquilo. Inclusive, acho que eu vou nele. Beleza. E aqui, ó. Isso aqui é quebrado demais. Você é maluco, velho. Você é maluco. Bora lá pra mais uma, rapaziada. Edgar. Mico. Não tem Cordelhos. Já dá um adianto. Cordelhos eu acho que é o pior. Assim, em questão de bater de frente com o Kit. Porque ele bate de frente com o Kit. Ué. Ué. Que parada que é essa aí, mano? Pegando caixa com dois bagulho? Ué, o que que ele tem, mano? Enfim, vou levar. Vou levar porque tá fácil. Cara, ele pegou as duas caixas ali. Será que ele tava com... Mano. Mostra forte, cara. Esse Mico ali tava fortão, mano. Dois hits nas caixas? Porque os Micos costumam fazer quatro, mano. Hit na caixa? Bizarro. Vamo lá. Ó, tem um maluco ali rodando. A gente tem dois... Isso aqui, tudo quanto é lado, mano. Vem aqui, amigão. Vou te levar. Se lavar de ser besta. Pra parar de fazer timinho. Ó o outro. Ó o outro querendo também. Não, mano. Não vou fazer timinho com você, brother. Não vou. Não vou fazer timinho. Não vou, mano. Os caras já usam o sprayzinho, né? Que ele... Ó. Daqui a pouco ele vai aparecer com um X aí. Certeza. Certeza. Que os caras já usam o sprayzinho, mano. Usam o sprayzinho. Pra tipo, ó. Tô aqui pra fazer um time, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Aparece aí, mano. Você tá aí em cima na grama, eu tô ligado? Se eu tivesse mais powercubs, mano. Era só... Ficar invisível e ruxar ele. Era só isso, mano. Mais nada. Só que eu não tenho powercubs. Aí é embaçado. Ah lá. Beleza. Não vou mostrar de timinho. Tranquilo. Tranquilo. Mas nessa aqui eu me lasquei. Porque ele vai tentar... Tem cinco. Ele vai tentar fazer timinho com alguém e aí já era. Eu sem o powercub aqui, não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. Aqui é isso, mano. Tem cinco? Cinco eu acho que eu perco troféu ainda aqui nessa brincadeira. Vamos ver aqui, ó. Ele vai encontrar alguém aqui embaixo? Ó, encontrou. Já tá rodando. É porque encontrou. Ó lá. Ó lá. Os caras rodando um pro outro. Muito bom, mano. Muito bom. Ó, isso aqui, mano, em qualquer outro jogo é ban, mano. E é banperma. Permanente. Banperma, rapaziada. Vem aqui, meninão. Toma uma, toma duas. É que não dá pra... Não dá pra ultar, mano, em cima dele. Mesmo com a parada ali, não dá pra ultar. Ó lá. Aí veio, ó. Vai ultar em mim. Deixou o cara lá. Aqui consigo fazer isso, mas não tenho dano pra levar ele. E é isso. Perdi porque eu não fiz timinho com o cara. Muito bom, mano. Muito bom. Ah, vinhão. Mas só fazer timinho também, mano. Que bizarro, cara. Cara, é uma das coisas mais bizarras no Brawl Stars é essa parada desses timinhos aí, mano. Tem partida, rapaziada. Que a partida fica até o final, mano. Tipo, nove caras. Tipo, todo mundo rodando pra todo mundo e ninguém sabe com quem fez timinho. Tipo, bizarro, mano. Ó esse Mico aqui. Vem, Mico. DJ... Nossa, mano. Eu ia ler o nome do cara. Enfim. Ainda bem que eu não ia ter um Cordelhos. Aí, ó. Já pra me arrebentar, tem um Cordelhos. Esse aqui é um que eu tenho que levar. Mas ele já tá de super. Deve ter acessório também pelo que eu tô vendo ali. Não. Ali não adianta. Eu tenho que pegar... Bom, outro Cordelhos. Fengzão também aparece bastante, mas não tanto quanto o Cordelhos. Esse aqui eu vou levar, mano. Toma. 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 E agora eu venho aqui, ó. 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 Tchau. Tchau, meninão. É assim. É assim. Tem que livrar dos Cordelhos, mano. O Cordelhos é chato, cara. Chato. 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 Ele poderia ter usado um... Sei lá. Um bagulhinho ali. Ter feito alguma coisa pra ele recuperar a vida. Mas ele não usou. Mano. Ó. Essa partida aqui já era, mano. Essa partida tá ganha. Essa aqui tá ganha. Tem a Maze ali. Tem o Mico lá em cima. Ah. Mano. Eu fiz o Super. Não fiz isso aqui não, mano. Estranho. Ruxar só pra fazer o negócio ali. Usar o negócio só pra... Vem aqui, ó. Peguei. Aqui já era. Cordelhos já foi também. Mais um Cordelhos a menos. Cara, tá bom isso aqui, mano. Tá bom. Não pegamos chiminho nojento. Ó, eu indo atrás da Shelly. Shellyzinha. Uhul. Toma. Ah, peguei ainda, mano. Que sorte. Tem você. Aí, ó. Aqui é tranquilo, mano. Esse Braula tá quebrado. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe também não, Supercell. Mano. E aí, cara. Você tentar subir troféu. Nesse pique que eu tô aqui, é tipo subir escada rolante que tá descendo, tá ligado? Não tem como, mano. Não tem como. E aí? Cadê? Ah, isso aqui eu vou, hein. Isso aqui eu vou, hein. Ai. Eita, meninão. Isso aqui não... O que eu tô fazendo aqui não é muito bom, né? Disputar a caixa no começo aqui com o nosso meninão. Não é muito bom. Ó, vou pegar aqui. Ele veio ainda, né? Ele veio, né? Mas você veio, você vai tomar, hein? Você veio, você vai tomar. Da onde você veio, você vai tomar. Toma aqui, ó. Pra ficar esperto. Aí ele vai ficar com um pouquinho de vida ainda, mas eu consigo levar. Bom demais. No final das contas, os dois Power Cubs que eu queria... Sai, não. Sai, 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 ô... Ô, Ferak. Não quero fazer time com você, brother. Sai de mim, mano. Sai de mim. Não fica perto de mim, não. Calma, calma, calma. Antigamente não podia ver os nomes, né, rapaziada? Quando você tinha, sei lá, acima dos 400 troféus, você já não via o nome dos jogadores pra não ter exatamente o timinho. Sai, meninão. Cara chato, mano. Aí aqui já era, mano. Passou tudo isso, eu não tenho... Ahn. Aí, ó. Me arrebentei. Ó, o Ferak não me ataca. Ele poderia ter me levado aqui, ó. O meninão. Ele não me ataca, mano. Ele não me ataca. É muito chato isso, velho. Muito chato. Pô, leva, mano. Se eu perder isso aqui, eu falo, pô, da hora. Perdi, né, mano? O cara me ruxou. O outro tá tentando fazer time comigo, mas não tinha feito time com ninguém. E é isso, tá ligado? Mas aqui, ele vai colar, ó. Ó. Aí. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que atacar ele, mano. Tenho que atacar ele. Agora, só que aí, eu vou saindo desses caras que querem fazer time e vou ficando cercado em outros lugares, mano. Tá ligado? Aí, me complica todo. Sai, meninão. Eu não quero fazer time, brother. Para de me perseguir. Tá parecendo o pessoal da Rinodê, pô. Sai de mim. Meu Deus do céu, cara. Não adianta, mano. Olha, ele tá rodando pro cara e o cara não tá rodando pra ele. Então, ele tá meio assim, tá ligado? Só que aqui, ele tem vantagem contra mim. Contra o Mico, ele não tem. Sacou? Aí, ele... Mano. Você tá me irritando, brother. Sai daqui. Sai daqui. Nada contra você. Aí, ó. Aí, eu me arrebento. Aí, já era. Aí, eu já tomei aqui. Vou ficar invisível. Correr. Hum, ó. Já tem um Edgar aqui, ó. Aí, já era. Vou ser ruchado pelo Edgar. Aí, eu não consigo jogar, mano. Eu não consigo jogar, cara. Eu não consigo jogar. Olha isso, mano. Que bagunça. Que bagunça da preula, mano. Ficou o Mico lá atrás, ó. Enfim, mano. Enfim. Nossa, cara. Isso aqui... Sério, mano. Ainda bem que eu não tô levando a sério essa parada de subtroféu, porque é triste, hein. Triste. E o pior de tudo, rapaziada, é que isso nunca vai mudar. Nunca. Em nenhum momento isso vai mudar. Só vai mudar se a Supercell banir os caras, tá ligado? Tipo, mas aí vai ter que ter muito trabalho. Ih, amigão. Vou pegar essas caixas aqui. Ó, o Mico, ele tem um grande problema com caixa. Só aquele Mico lá que ele pegou a caixa em dois ataques lá no começo, lá que eu achei estranhão. Mas esses Mico aqui, eles pegam em quatro, normalmente, né. Não sei porque o cara conseguiu pegar em dois ali. Depois eu tenho que ver até o poder de estrela ou alguma coisa que tem lá pro cara pegar em dois ataques, mano. Foi bizarro o bagulho. Mas enfim. O problema do Mico é isso. Porque ele usou três ali. Aí usou um pra fugir. Aliás, usou dois. Usou um pra fugir de mim. Ficou sem. E eu peguei o power cup dele. Aqui de novo, ó. Peguei cinco. Aqui é tranquilidade, mano. Aqui é tranquilidade. Os caras vêm com cinco. Os caras já correm. Já correm por quê? Porque sabe. Sabe que o Super já é infinito, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Ué. Correu, meninão. Nem me viu. Tava na grama, pô. Que mentira isso aqui, velho. Que mentira. Que mentira. Então assim, tava falando pra vocês. Não tem como arrumar isso aqui, mano. Não tem como. Não tem como. Só se banir. E se fosse banir, teria que fazer o quê? Teria que ir lá, pegar, tipo, gravação da partida. Aí a Supercell teria que analisar. Teria que ver os caras que fizeram o timinho. Teria que ver, por exemplo, eu. Eu não saio rodando. Teve alguns momentos ali que os caras colaram em mim e não me atacaram. Mas eu não tava fazendo o timinho. Não combi nem nada com ninguém. Não prometi nada pra ninguém. Uou. Hum. Toma, meninão. Aí, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é quebrado. Isso aqui não tem como, né, mano? Não tem como. Isso aqui é ridículo. Ridículo isso aqui. Quando o kit pega cinco powercups, só perde se quiser, mano. Só perde se quiser. Sério mesmo. Só perde se quiser. Ou se tiver um outro kit, tem que atacar ali primeiro. Ou, enfim. Dá um azar também. Às vezes dá azar. Não pega ali, né? Beleza. Então, assim, mano. É tipo um negócio que não dá pra controlar. Sacou? É. Essa supercell teria muito trabalho. Muito trabalho pra... Dá pra arrumar? Dá pra arrumar. Mas aí teria muito trabalho pra fazer isso aqui. E aí? Esse Edgar aqui tá bom, hein, mano, Edgar? Mano, Edgar. Você tá bom, né, mano? Um monte de powercups. Muito obrigado. Rote sempre. É isso, mano. É isso. Aqui é assim. Tipo, mano. Fica bizarro, né, mano? Ó. Fica bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Tem um acessório. Eu quero buscar aquele mico. É o mico que eu quero buscar. Aqui é o mico que pode me dar trabalho. Esse aqui, quatro powercups, menino, não. Não adianta puxar. Não adianta fazer nada. Eu vou te dar um super aqui. E é isso. Acabou. Acabou. Mano. Isso aqui é bizarro demais. Toda vez que eu faço isso aqui, eu vou ao olho e falo, mano, bizarro, mano. Bizarro. Então, assim, dá pra resolver. Dá, mas o Supercell vai banir um monte de gente, tá ligado? E poderia até banir pessoas que não fazem timinho como eu faço aqui. Às vezes os caras colam do lado aí e eu não tô fazendo timinho. Esse Edgar é embaçado. Sorte que ele não tá com acessório. Eu não usou acessório de carregar porque ele me ruxava e me levava. Esse Edgar é assim. Será que tem duas caixas aqui em cima, hein, rapaziada? Será que eu pego essas duas caixas aqui pra te garantir essa vitória? Não, não vai dar pra pegar. Tem um Leon. Não, Leon. Não, Leon. É o copy. Copy para um. Não, Leon. Não quero valer time, brother. Aí tem um Buu aqui, ó. Do God. Aliás, é Good. Não é God não, porque tem dois Os. Ou dois zeros. Enfim, dois negócios esses aí. Toma aqui. Aí, ó. O Mico chegou e levou tudo, mano. Aí acabou. Essa partida aqui eu não ganho, rapaziada. Essa partida aqui é partida pro timinho. Ó lá, fez timinho, ó. O Mico não atacou ele, ó lá. Cara, é tipo um negócio que é bizarro, rapaziada. É tipo um negócio que é bizarro, mano. É chato jogar assim. Chato? Chato? Você fala, pô, Vinho, mas faz time então, pô. Não, mano. Não. Você nunca vai me ver fazendo timinho, mano. Nunca. Nenhuma vez. Não tem uma gameplay que eu fiz timinho. Pode ser que aconteça isso aqui. O cara tá rodando, eu não tô atacando ele porque eu também não sou idiota, né? Eu ataco curta distância, né? É embaçado. É embaçado. Mas só isso. O máximo é isso. Mas, assim, eu sempre tento jogar pra levar os caras, mano. Nunca não atrairá, acho que também é feio também você fazer timinho. E o pior que fazer timinho é fazer timinho e trair os caras. Isso aí é pior, mano. Isso aí é pior. Isso aí é pior. Mas aqui, ó. Aí, ó. O cara tá atrás de mim. Aí tem o outro lá em cima. Aqui também, ó. Isso aqui vai rodar. Certeza que vai rodar. Roda aí. Roda aí, ó. Mano, não tem como, mano. Não tem como. Eu não sou gênio, não. Não sou gênio. Não adivinho. É que não tem como. Os caras só fazem isso. Tem oito caras, mano. Oito caras. Eu não tô conseguindo nem clicar no negócio aqui. Tem um botão em cima, rapaziada. Não consigo tirar o botão. Pra mandar uma carinha ali pros caras. Acho que eu tenho uma carinha de palhaço. Nem sei se eu tenho uma. Ó, esse mano aqui. É que se eu atacar ele, ele vai me levar. Tá ligado? Mas eu tenho que atacar ele. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Ó lá, ele levou ali um outro. Ó lá, me acertou. Já rodou. Falou, opa, não. Desculpa. Desculpa, não era o que eu queria. Mas, ó. Eu vou ter que atacar ele, rapaziada. Vai ser igual o outro lá. Eu vou atacar e vou perder. E vou perder troféu. É isso. É isso. E aqui a gente acaba porque eu não vou ficar passando esses negócios aqui, não, rapaziada. Vou atacar. Eu quero que se dane. É isso aí, ó. Perdi. Muito bom. Poderia ter abraçado o mano aqui e ter ficado com ele. Feito o timinho. E ganhado alguns troféuzinhos aqui. Mas a gente perdeu. Perdeu quatro troféus. E deu nisso aqui, rapaziada. E aí, o que você acha dos timinhos no combate? Você usa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Eu não uso. Não reclamo de quem usa. Se quer usar, usa aí. O jogo é seu. O jogo é seu. E tudo mais. A Supercell também não toma nenhuma atitude conta. Então, tá show de bola pra você, beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.